É muito aguardado por toda a nossa cidade e também pela população da nossa região. Houve, inclusive, um movimento que foi realizado com participação de várias autoridades, entre prefeitos, médicos, vereadores e também lideranças regionais. Aliás, o prefeito Alexandre Ferreira também falou sobre os investimentos de 150 milhões de reais nas obras e da importância desse hospital, não só para a Franca, mas também em toda a região. Há 30 anos eu estou na Secretaria de Saúde do município. Já passei por vários prefeitos, várias legislaturas de deputados federais, estaduais aqui da nossa cidade e nunca ninguém conseguiu um resultado. Todo mundo tentou. E eu acho que a luta de todos, ela se concretiza hoje. Então, é uma gratidão a esses todos que passaram pelo processo de buscar e tentar fazer com que o hospital fosse realidade na nossa cidade. E hoje, eu tenho a satisfação de dizer para vocês, muita gente tentou, muita gente foi atrás, muita gente disse que ia vir. Mas a estratégia, talvez, utilizada não foi a correta. E não tem acerto, não tem erro, tem resultado.